Aqui é a corretora Beres trazendo pra você mais uma apresentação do projeto Patriarca e também da Moca. O da Moca, ele vem com essa varanda no quarto, essa opção varanda no quarto, e a opção da Patriarca não vem. Mas um espaço muito agradável. O da Patriarca vem com o espaço aqui da varanda, tá? Igual esse daqui. A única diferença da opção Patriarca e Moca é a varanda do quarto. Então, ligue já pra sua corretora Beres 9523-49059. Tem outros vídeos aqui também, então dá uma olhada. 9523-49059.